Aplausos Bem, vou trazer um pouquinho para vocês aqui uma história que envolve cidade, mata atlântica, biodiversidade, alimentação, e que está sendo feita em grande parte em grupo, que é a floresta de bolso. Como a gente sabe, o mundo está cada vez mais urbano, esse é o século das cidades, o Brasil está quase em 90%, eu acho que já deve estar por aí, só que as nossas cidades têm pouquíssimo verde, São Paulo tem 2,6 metros quadrados de verde por habitante, olha o nosso amiguinho tomando sol ali no minhocão, já diz tudo, né? E o Brasil é interessante porque ele é o país mais rico em natureza do mundo. Se a gente olha, quanto mais quente a cor nesse mapa, maior a quantidade de espécies de plantas diferentes. Olha só onde estão nossas cidades, bem vermelho, bem quente, mata atlântica, o cerrado, hotspots, bem diferente dos países frios, que estão com uma cor bem mais amena. Então a gente é realmente abençoado com relação à diversidade de espécies. E o que acontece é que o Brasil é surreal, porque mesmo tendo o país mais rico em natureza do mundo, a gente tem 90% da vegetação urbana e de paisagismo estrangeiras. O que é comum no Brasil? A gente vê isso, canteiro da Paulista com plantas da África, casas com jardins franceses, e a biodiversidade que existiu no passado aqui era de milhares de espécies. E a gente também tem o problema das plantas invasoras, porque muitas dessas plantas estrangeiras se comportam como invasoras nos biomas nativos. Exemplo é a palmeira australiana, a ceafortia e a jaqueira, que estão destruindo, literalmente, provado cientificamente, áreas de mata atlântica. E falando de comida, das 20 frutas mais produzidas no Brasil, só duas são nativas. O maracujá e o abacaxi, o resto é estrangeiro. E não é que a gente não tenha aqui plantas maravilhosas. Nós temos preciosidades, como a perinha do cerrado, que é uma fruta que eu demorei a vida inteira para encontrar e achei aqui do lado de São Paulo, no Parque do Juqueri. Olha que joia que é essa fruta da família da goiaba, com peludinha, em volta, perto do chão, e que o sabor é maravilhoso. É uma polpa doce, suculenta, entre o limão e o caju. Ninguém conhece isso. Hoje você pode ter um bilhão de reais na conta, você não vai conseguir comer isso. E o que é nativo? A gente não sabe mais, a população perdeu a referência. A banana é brasileira? A manga é brasileira? Aquele pé de ficus do Walmart é brasileiro? O cambuci é brasileiro? Então é muito difícil a gente saber o que é nativo hoje. E aí que entra a Floresta e Bolso. A ideia da Floresta e Bolso é uma técnica diferenciada de restauração, de trazer pequenos trechos de Mata Atlântica e Cerrado, ou do bioma do local onde você está, adequada à escala urbana, e se possível, feita pelas pessoas. Então a gente procura trabalhar uma série de assuntos, educação ambiental, educação alimentar, serviços ambientais, diminuição de temperatura, todas essas coisas, e se for voluntário, melhor ainda. E o que acontece é que quando a gente consegue respeitar a dinâmica natural da Mata Atlântica, ela cresce muito rápido. Olha essa floresta que eu plantei no telhado do meu antigo escritório, recém-plantada e oito meses depois. Isso é competição, gente. A floresta cresceu em comunidade. Se você plantar as árvores umas próximas às outras, elas não vão definhar, elas vão crescer, porque elas vão ter competição, elas têm toda uma série de elementos que vão fazer essa excelência de biomassa. E é isso que a gente tem feito nas florestas aqui. Essa aqui é a floresta mais antiga que eu tenho aplicada na escala privada. Eu recebi um terreno na Zona Sul de São Paulo, cheio de entulho. Em 2003, a gente plantou árvores com mudas de 10 reais. E hoje, 2017, passado três anos e meio, ela está com oito metros de altura. Isso aqui é possível de visitar. Está aberto. E na floresta de bolsa, a gente procura principalmente resgatar as frutas nativas, que eu acho um absurdo nos terem vetado o direito de experimentar essas delícias. Como assim? Eu só posso ir no supermercado comprar pêssego, mamão, maçã. Não que eu não goste, eu adoro. Mas eu também quero ter isso. E aqui, inclusive, no cenário que a gente fez aqui do palco, a gente tem essas frutas. Pitanga, araçá, uvaia, cambucí, agrumixama. Uma série de plantas que recontam essa história nossa que nos foi cortada. A gente não tem mais esse direito. E outra coisa que me faz uma falta danada, e acho que deve fazer muito a vocês, agora que eu sou pai, faz mais falta ainda, é que é o direito de pegar fruta no pé. Nós moramos 90% nas cidades e hoje ninguém mais consegue pegar fruta no pé. E essa é a ideia da Floresta de Bolsa, é colocar a fruta na mão das pessoas de novo. Então, a São Paulo de 1827, que era essa vilazinha bucólica, com campos, cerrados, frutas do cerrado, que ela volte a ser algo viável. Que a gente consiga andar 200 metros no nosso apartamento e ir lá, opa, a cambucí está de época, vou pegar uns aqui para mim. É uma coisa simples. E a gente também faz junto na Floresta de Bolsa muito essa coisa do primeiro ano. O primeiro ano que a gente chama o quê? É a época que está fechando a floresta. Então, eu preciso, nesse primeiro ano, que eu tenha uma cobertura de solo para justamente evitar a infestação de plantas daninhas, ruderais. E aí, os coletivos deram a ideia de a gente começar a fazer agrofloresta. Então, a gente começou a plantar milho, abóbora, melão, um monte de coisa. E o que foi muito interessante, porque além das crianças se conectarem, as crianças nem têm ideia hoje do que é um cabelo de milho. Então, ela poderia ver um cabelo de milho, mas a gente percebeu que os aposentados, eles se apropriavam daquilo e começavam a circular ali cuidando daquilo e fazendo daquilo lá uma terapia para eles. Então, eu ia na Floresta de Bolsa depois de um tempo, tinha alguém lá, de uma mente de terceira idade, cuidando, super feliz. Ah, a melancia está dando e tal. Então, a gente achou um ativo muito interessante aí. E, lógico, atrair a biodiversidade, porque hoje a gente só tem pássaros generalistas em São Paulo, na Grande Mendoza. A gente não é só tem, a gente tem a maioria generalista. Aqui é Sabiá, Bentiví, Maritaca, Pardal, Rolinha. A gente não vê mais maravilhas como essa, que é muito comum você ver em áreas de Mata Atlântica preservadas. Por quê? A gente, com nossos jardins artificiais, tiramos esses bichos, a comida e o abrigo deles. Então, trazer isso de volta é fundamental. E a gente tem aplicado a Floresta de Bolsa em várias escalas. Por exemplo, a escala privada, a gente tem feito projetos de paisagismo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? O mercado está mudando, gente. Para nós é uma surpresa, quando a gente vê que grandes construtoras, incorporadoras, estão aceitando a novidade do mato, que antes era pejorativo, como um ativo, uma coisa super legal. Então, aqui, piscinas que a gente desenhou, tudo com Mata Atlântica em volta, prédios com fachada de Mata Atlântica, ponte com Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica está começando, quando eu falo Mata Atlântica, eu falo os biomas brasileiros, estão começando a serem aceitos em alguns setores mais avançados. E dá para fazer floresta em tudo que é lugar em uma cidade como São Paulo, uma cidade que cresceu sempre se preocupando com os carros e com a especulação. Então, a gente pode fazer em cima de prédios, como esse aqui que a gente fez na Paulista, uma Mata Atlântica com 200 árvores em cima. Esse outro aqui, outro prédio da Paulista, eu estou dentro dela, que está a seis andares de altura, esse no edifício corporativo que tem uma horta com uma floresta em volta, abraçando, criando bolsão de umidade, plantios voluntários com empresas em áreas públicas e até parede verde dá para fazer com floresta. Essa parede verde tem jussara, tem um monte de árvores nativas. Mas o que eu mais me apaixono mesmo, eu confesso a vocês, são as florestas de bolso que a gente faz em plantio comunitário, que foi quase um acidente. Eu nunca imaginei que as pessoas iam se empolgar tanto em fazer florestas. Então a gente já chegou a ter dias que tinham 500, 600 pessoas plantando e a gente tem parceiros aí que nos ajudam a viabilizar. Isso é um coletivo, são várias pessoas unidas e tudo foi feito com iniciativa privada. Doações de pessoas físicas. E dessas oito, eu trouxe um exemplo que eu gosto muito, que é o que eu estou mais apaixonado, que é a floresta de bolso no bairro de Pinheiros. A gente achou quase por acaso eu e o Nick dos Novas Árvores por aí, que é um super parceiro meu, e a gente achou sem querer uma área abandonada em Pinheiros, no meio de um caos urbano, não cai nenhum alfinete sem cair em cima de construção, não tem quase nada de área premiável. Tinha esses dois terrenos lá. E a gente parou o carro e falou, vamos ver o que tem aí. E o Nick anda com uma picareta no carro, a gente desceu com a picareta e começamos a cavar e ver o que tinha ali. E aí a gente percebeu que ali dá para fazer alguma coisa legal. Então, por que a gente não plantar ali a Araucária, que é o Pinheiro, que deu nome ao bairro de Pinheiros? Ninguém sabe, mas o Pinheiros era a aldeia de Nossa Senhora dos Pinheiros. Olha que legal aqui uma pintura de 1847 com as duas Araucárias ali no fundo. Essa outra foto do Rene com uma das últimas florestas Araucárias que existiam na cidade de São Paulo, onde hoje é a estação de metrô Conceição. Então, tinha muita Araucária, mas a gente extinguiu elas daqui. Hoje a gente só tem Araucária plantada, não tem mais a população nativa. E o terreno que a gente desceu para cavar era esse, gente. Olha, era um gramado, só que a fotografia aqui do Google está super limpinho. A realidade que a gente controla era essa. Era um depósito de lixo, um monte de coisa jogada, passando muita gente, por causa que tem metrô, ponto de ônibus, um monte de coisa, umas árvores retorcidas e uma grama chinesa, que é a grama esmeralda, que é a mais plantada de todas, e que ela é super do mal para as árvores, porque ela acaba roubando a água, a nutriente das árvores. E aí a gente conseguiu recursos para fazer isso viabilizar. A gente conseguiu doações de pessoas, vamos fazer uma floresta naquele espaço, a prefeitura não deu muita autorização, mas a gente não se intimidou. Passa o vídeo para mim, por favor. A gente deu numa praça, olha o terreno. Porque não adianta plantar árvores sem você trabalhar o solo da cidade. Olha qual é a coisa. Isso aqui é tudo o resto do solo digital que a máquina tem que tirar cavando. Isso aqui na mão é algo impossível você tirar. Essa é a terra de São Paulo para te plantar árvores. Gente, entendeu por que não cresce aquela árvore que você planta na pracinha? O pessoal engana, gente. A gente acha que tem terra embaixo da praça. Que nada. O político da época foi lá, jogou uma terrinha em cima, plantou uma grama e a gente acredita que aquilo é uma praça. Várias vezes eu encontrei isso. E aí foi mesmo que existia um compensado de concreto ali embaixo. Gente, estamos numa praça. Passar. Aí que foi legal. Depois que quebrou a casca com a máquina, que a gente colocou uma super máquina lá, a gente achou a terra preta do Rio Pinheiros, uma terra que estava há 200 anos escondida pelo concreto. Uma terra de superfertilidade. Porque ali era antiga margem do Rio Pinheiros antes de ser retificado. E é uma terra riquíssima. Aquela burrice humana nossa, típica, a gente escondeu essa terra, colocamos concreto e depois jogamos uma terra ruim em cima. E aí a gente chamou as pessoas. Falou, prepararam a terra, misturamos, legal, jogamos um monte de matéria orgânica, vamos chamar pelo Face para as pessoas participarem. E vieram 350 voluntários. E essa imagem aqui, eu acho que é assim, é o meu sonho para a cidade. Que é o quê? As crianças brincando descalças, onde antes era um lugar que era um depósito de lixo, plantando árvores. É possível, gente. É possível e não é difícil fazer. Então, todo mundo plantou, hoje, nesse dia, a gente plantou 400 árvores de 90 espécies. Aí, os coletivos que trabalham com a gente, um deles tem essa iniciativa super bacana de fazer plaquinhas com as crianças pintando, que é fantástico. Por quê? É o maior agente de antivandalismo possível. Porque nem o cara mais bandido do mundo tem coragem de quebrar uma árvore quando tem carinho com uma criança que escreveu. Então, a gente tem zero de perda de vandalismo. Sério, lugares como esses, que eram um depósito de lixo, tudo pichado, ferrado e tal, está lá, ninguém quebrou uma árvore. A gente só perdeu a árvore por causa de seca, mas não por causa disso. E o que é mais legal, falando do ponto de vista botânico, resgate histórico-cultural, 200 anos depois, o Cambuci e o Pinheiro recupam o seu território. O Cambuci, que é uma espécie que sobraram menos de cinco indivíduos adultos na cidade de São Paulo, a gente plantou lá acho que dez deles. E a araucária, que está aqui, olha gente, olha que muda bonita aqui, a araucária que é tão nossa, ameaçada de extinção, e que em São Paulo hoje você quase não tem araucária adulta. É raríssimo. Pergunta para a prefeitura, posso plantar? Não, é perigosíssimo plantar araucária. Poxa, vai para Curitiba então, está cheio de araucária lá, ninguém morre. Então, essas verdades absolutas que a gente se depara muito. E aí, o que era e o que virou? O terreno curado, assim por dizer, com a floresta crescendo, com a araucária, tudo. E aí, a gente olhou na frente, ali à esquerdinha, a floresta de Bolsa, a gente olhou na frente e tinha esse terreno fechado, com tapumes e tal, que era um antigo canteiro de obras, que tinha uma ruína de postos de gasolina dentro, e aí tinha um depósito de lixo dentro. E a gente perguntou para o pessoal do bairro, isso aí é privado, isso aí é um terreno de alguém. Será mesmo? Aí a gente ficou vendo aquilo na cabeça, vamos para a prefeitura ver. Descobriu que era público o terreno. Ninguém lembrou, mas o terreno era público. Aí, olha dentro como que era, gente. Tinha fogueirinha de pilha, tinha rato morto, um monte de coisa. E o que acontece é que alguns moradores lá de rua pegaram aquilo lá, quebraram o cadeado, colocaram o cadeado deles e fizeram dali uma central de guardar coisas. Então, aí a gente foi na prefeitura, falamos, 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 conseguimos que eles removessem, deram o lugar social para a turma e tal, e tirassem o lixo de lá. E aí, esse era o posto. Um posto de gasolina que existiu lá desde os anos 50. Muito antigo já. A floresta de bolsa do outro lado ali, vocês veem a matinha já crescendo. E aí, vamos fazer o projeto. Então, a gente desenhou um projeto que a gente chamou de Largo das Araucárias para deixar bem claro que o bairro de Pinheiros é Araucária, não é Pinheiros de Natal como você não pensa, aquele pêro europeu. E aí, graças à ajuda do nosso amigo Sérgio Reis, arquiteto, a gente conseguiu entrar com um equipamento desse nível para fazer um negócio de verdade com uma empresa especializada, todo imposto de gasolina, tal, e tiramos tanques de gasolina, tinha tanque de óleo dos anos 50. Aliás, o terreno estava descontaminado. Quando foi entregue a obra do Lago da Batata, a CETESB liberou aquela área, só que ficou esquecido. aqui nós três, o terreno sendo mexido, é a florestinha lá que estava começando a crescer, isso foi em outubro do ano passado, a florestinha ainda estava enchendo, era época de seca. De novo, a terra preta, estava lá embaixo, só que aí tinha quase um metro de entulho com areia, com uma terra muito ruim misturada. E a gente tirou essa terra ruim, foram 20 caminhões, e levantamos essa terra preta, misturamos com matéria orgânica para tentar resgatar o passado histórico. A gente pesquisou o que era ali, antigamente, achamos essas fotos, essas fotos mostram que ali faziam o encontro dos bondes. Se você olhar aqui, olha, aqui tem o posto de gasolina da época. E os bondes faziam essa volta em cima do Parlepípedo. Então, a gente pensou em fazer essa passagem da praça, a gente refez a calçada também acessível, mas aqui a gente falou, vamos fazer criando essa história do Parlepípedo e tudo e os jardins de chuva, que quem fez foi o Guilherme Castanha, que é um cara super bacana nisso, e que a ideia é, isso aqui era uma várzea 200 anos atrás, era um brejo, a gente tem que devolver essa função de brejo de isso aí receber água de novo. Então, acabaram fazendo para a gente, sem eu saber, fizeram isso aqui na internet, o Raro de Oliveira, nem sei o nome dele inteiro, ele fez esse convite maravilhoso e soltou na internet, a gente usou ele para trazer a turma, tudo. e isso foi dia 16 de dezembro agora, o plantio do Lago das Araucárias, então, 60 araucárias, pessoas de todos os pontos da cidade participando, as crianças, é muito legal, é até clichê falar isso, mas a gente está nessa época do Black Mirror, as crianças não têm mais acesso à terra, nada, e quando elas encostam na terra, assim, desperta algum gene guardado que elas ficam malucas, a minha filha, por exemplo, já comeu vários tipos de terra da cidade de São Paulo, já está toda vacinada. Então, como faz falta? E aí o pessoal plantando as Araucárias, a gente trouxe essa matéria de madeira picada para fazer a cobertura em cima, a gente vai cada vez mais entendendo como aprimorar esse plantio, porque não tem nada a respeito de plantios urbanos, tem muito sobre agrícola, área rural, mas nada sobre urbano, então, a gente tem que ir descobrindo. E olha que legal, deu super sorte que no dia que a gente plantou, caiu uma tempestade logo depois, e aí a chuva foi toda para o coletor na rua Butantã, entrou, foi jogada e inundou o nosso jardim de chuva, fazendo essa pequena várzea. Depois de duas horas, a água foi para dentro, entrou no lençol freático. Então, puxa, imagine que legal se a gente conseguisse fazer isso em vários pontos da cidade. E como está hoje, gente? Hoje, o que era aquele depósito de lixo, aquele posto, tudo? Obrigado, gente. Então, ficou um outro espaço e assim, não teve grandes fortunas, não teve uma super licitação, foi tudo feito de privada, pessoas juntas, tal, é possível a gente fazer. Aí o banquinho, o Sérgio conseguiu os banquinhos também legais, lógico que a gente cimentou tudo, aí o antes e depois, do que ficou. Vocês estão convidados a quem é paulistano a ir lá, passar. Olha o que era em 2008, gente. Em 2008, a gente tinha uma situação, antes, que era tudo construído, vocês veem aqui, deixa eu pegar aqui, aqui tem esse cantinho, eles cimentaram para absurdo, aqui é a banca de jornal, está aqui a banca, cimentaram aqui, e aqui era o posto de gasolina e outras construções. Olha como está a floresta hoje, a gente foi plantada em maio do ano passado. A gente tem o quê? Oito meses, sei lá, dez meses disso, já está fechando as copinhas, tudo. Claro que teve gente que falou que estava juntando rato, que tinha bandidos, estupradores, que virou quase um cadeião, ali todos os bandidos da cidade ficavam lá, mas devagarzinho foi indo, e aqui crescendo. E agora o sonho que a gente está aqui, vocês estão convidados a ajudar a gente, que é o sonho de transformar o Parque Cândido Portinari, ali no Vila Lobos, no Oeste, que era antigo brejo do Rio Pinheiros, ganhou 15 metros de lixo ao longo do século XX, e agora, aí depois virou depósito de construção do metrô, com vários tubos de toneladas de concreto, com uma terra horrorosa, aí fizeram um parque em 2013, se não me engano, e hoje ele é esse areião numa das áreas mais valorizadas de São Paulo, e aqui a gente tem uma comunidade muito carente, a gente tem um público AAA, é um parque muito interessante, porque junta a gente de todos os níveis sociais da cidade, daquela região principalmente, e a gente já conseguiu fazer floresta de bolsa em toda essa área aqui, com os recursos próprios, em cinco fases, aqui ela estava pequenininha, hoje ela está bem maior, aqui a gente está fazendo um nesse dia, aqui o outro, mas o sonho aqui é que a gente consiga fazer o primeiro parque, museu, da biodiversidade paulistana, um parque onde a gente possa recuperar esse solo, mexer ele inteiro, com máquina, colocar muita matéria orgânica, e plantar a Mata Atlântica e recriar as curvas originais do rio Pinheiros de uma forma paisagística, que é o quê? Essas aqui são as mesmas curvas que existiam aqui em 1920, são as mesmas, a gente colocou o mapa da época em cima, só que aqui vai ser o quê? Com a largura do rio da época, que era 20, 30 metros, um passeio de grama, onde as pessoas podem passear pelo leito do rio e ir encontrando a margem do rio mais ou menos como ela era, com as palmeiras gerivás, que deram o nome de Geribatiba para o rio, depois o rio Pinheiros, que era o rio das palmeiras gerivás, vários pomares de frutas nativas, as araucárias. Então, a ideia é que a gente possa ter um primeiro parque em São Paulo que seja o Museu da Biodiversidade, porque como é que um país rico como o Brasil e natureza não tem um museu que fala da biodiversidade? A gente tem o Museu da Moda, o Museu de Design, o Museu de História, tem tudo, mas não tem um museu sério que fala sobre a nossa maior riqueza, que é a natureza. Então, já que a gente não consegue fazer em um Museu do Ipiranga desse estilo, um museu para as pessoas usarem com lazer e aprenderem sobre o Cambuci, sobre a Araucária, sobre a Pitanga, a Grumichama, sobre o Jacarandá, a Peroba, enfim, que a gente possa realmente resgatar e fazer a cidade do futuro, que é a cidade que harmoniza o nosso passado riquíssimo histórico e natureza com um conforto moderno que a gente demorou milhares de anos para conquistar. Obrigado, gente.